Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês nesse vídeo a parte 3 de como conseguir todos os pontos de habilidade A gente vai estar nessa localização aqui do mapa Lembrando a vocês que na descrição vocês vão encontrar a parte 1 e a parte 2 E vocês vão encontrar também todos os timestamps, ou seja, as localizações no vídeo Que vocês podem só clicar no link e pular pra posição certa, beleza? Então é assim galera, quando vocês chegarem aqui e entrarem nessa caverna, como eu fiz aqui Já dá pra ouvir o barulho do bichinho, vocês vão vir por aqui e eu tô levando dano Não tem problema, e a gente vai planando daqui pra aquela parte ali Tem um bichinho já querendo me atirar ali em cima Só ativar isso aqui, vamos lá, sobe E agora a gente vai cair e o nosso primeiro vai estar aqui embaixo Isso Já tá aqui, só pegar e tá de boa Então bora pro próximo Nosso próximo vai estar nesta localização do mapa Quando vocês estiverem aqui, vocês vão encontrar esta caverna enorme que tá aqui na minha frente Então basicamente a gente vai entrar nessa caverna E aqui dentro vocês vão continuar por aqui e vão virar aqui à esquerda Vamos continuar aqui Agora vocês querem subir essa rampa aqui, eu vou usar o gancho, senão provavelmente vou escorregar ou não Não sei, me digam aí vocês desse lado se vocês escorregaram E vocês vão encontrar ele Vamos continuar por aqui Já dá pra ouvir o barulho do bichinho A gente continua por aqui e ela já tá cansada Eu vou cair aqui Vai valer até Planar até aqui pra não tomar dano Infelizmente tomei dano Mas vai estar já aqui, beleza? Então bora pro próximo Nesta localização aqui do mapa Depois de apanhar o último Na mesma localização A gente vai usar aqui o gancho pra ir pra essa plataforma ali em cima Tá aqui no meio Isso De boa E vocês vão encontrar o que vocês procuram Aqui embaixo Só continuar Isso E tá aqui já De boa Nessa mesma localização galera Onde eu ponho o último Aqui Continuando daqui Vocês vão ter que subir Pode ser por aqui Então bora lá Isso Vamos continuar escalando por aqui O que a gente vai fazer? Vou soltar E vamos ali pra aquela plataforma do meio Pra ser mais fácil O gancho de vocês Quando fica nessas condições Tá ruim? Vocês podem consertar Se vocês precisarem Não tô muito preocupado Eu tenho mais gancho Vamos pra essa plataforma aqui Agora a partir daqui Eu vou subir mais um pouco Isso E agora o que que eu vou fazer? Eu vou planar aqui Pra essa plataforma de baixo Isso Deixa eu recuperar um pouco E vou usar o gancho Pra poder Pegar ali em cima Queria que pegasse na outra Mas não dava pra pegar Infelizmente E a partir daqui É só Ir pulando Isso Vamos lá O que que eu quero? Eu quero subir aqui Parece que tá meio bugando Isso Opa Bugou Ai Pega lá Isso Ah não deixou Nojento Beleza Vambora escalando Por aqui mesmo E eu tô ficando É sem vida Talvez eu consiga descansar Um pouquinho aqui em cima Ou melhor Tô ficando cansado Acho que dá pra descansar aqui Beleza E deu mesmo Cara Eu quero ir pra ali Pra cima Isso E ele vai tá já aqui em cima Só pegar E ir pro próximo O nosso próximo Galera Vai tá Nesta localização Do mapa Vai ser Esse gigante Aqui Essa mão É só vocês virem Por aqui E ele vai tá Aqui dentro Dessa mão Estendida Deixar descansar Um pouco E vou usar o gancho Já aqui Olha ele ali do lado É só pegar E tá de boa O nosso próximo Vai tá Nesta localização Aqui do mapa Ou seja Depois que eu peguei O anterior Tava ali Naquela mão Eu vou pular Daqui pra baixo Vambora lá A gente vai planando Por aqui Por baixo Isso Vou soltar um pouco Deixa cair Mais rápido É de boa Eu quero vir Mais pra cá E ele vai tá Aqui Já embaixo Olha ele aqui Só pegar E beleza Nosso próximo Galera Vai tá Nesta localização Aqui do mapa Bora até lá Tem aquela mão Lá em cima Que a gente pegou Coisas dela E quando vocês Chegarem aqui Deixa eu recuperar Um pouco o fôlego Vou usar o gancho Ali pra cima Isso Beleza Vou subir aqui Também E tem essa Plataformazinha aqui Então é só Cair aqui Nessa plataforma E ele vai tá Aqui É de boa Nosso próximo Vai tá Nesta localização Aqui do mapa O que eu vou fazer Eu vou pular Tem aquele gigante Ali embaixo Vou pular Vou pular por aqui Isso Tem essa Plataforma de madeira Aqui No pescoço do gigante E vai tá A mesma aqui Só apanhar Nosso próximo Vai tá Nesta localização Do mapa Bora até lá Ou seja Quando você Espanhar um último Ali naquele gigante Vou pular daqui Vou Segurar ali Isso Vou subir aqui Vou dar uma pancada Nisto Que é pra ativar o ar Isso Aqui Vou dar um tiro Ali naquele Isso E agora É só ir planando Como eu não fiz isso Vou deixar Recuperar aqui Um pouco Isso Deixa recuperar E vambora Agora vamos pra esse aqui E a partir daqui Ele vai empurrar a gente Pra aquele braço enorme Que tá ali Vocês tem que pôr também Pra frente Pra ele ir empurrando Podem segurar aqui Ou dá pra ir também Direto até o braço Eu acho que dá Beleza A partir daqui A gente vai subindo Não Não vai tá na mão Vamos continuar subindo E agora aqui Vem a parte Um pouco mais difícil Ele vai tá Naquela argola Que tá ali E vocês vão ter que Planar até essa argola Então Vamos pular Aqui pra esquerda Talvez pra direita Também dê Não sei Mas se vocês usarem Um gancho Não dá pra pegar Na argola Então vocês vão ter que Pegar lá em cima Na em cima mesmo Isso Vem por aqui E depois vocês soltam E pegam Como eu vou fazer Agora Beleza Vamos parar Pro nosso próximo Nosso próximo Vai tá Nesta localização Do mapa Ok Eu tava lá Em cima Naquela argola Da última vez Peguei lá em cima E pulei Basicamente Aqui pra baixo Pra essa plataforma E vocês vão encontrar Essa caverna aqui Aqui dentro Se vocês continuarem Vocês vão encontrar Um boss Mas basicamente Eu vou dizer a vocês Quando é que vocês vão encontrar Vocês vão encontrar aqui Três pontos de habilidade Vão dar um tiro Ali em cima Toma De boa Agora vocês pegam Agora vocês pegam Essa bola aqui A habilidade já Aqui é De boa Continuando daqui Da onde a gente parou A gente pegou O último ponto de habilidade Aqui nessa parte Vocês vão voltar um pouco Até aquela fogueira Que tava ali Que eu falei a vocês Essa aqui Vocês podem pegar Mais calor aqui Se estiver precisando Mas basicamente Vamos pular Pra cá Não sei porque Mas esses anéis Me lembram God of War Isso Vamos continuar Por aqui Agora É só ir escalando Vocês viram Aqui na esquerda E vocês vão encontrar Aquilo que procuram Aqui do lado E de boa Vocês podem descansar aqui Se precisarem Como eu fiz E a partir daqui Galera Vocês vão encontrar Mais um Mas é um boss Vocês vão ser Obrigados a continuar E enfrentar o boss Se vocês não quiserem Vocês voltam Se vocês quiserem Vocês vão continuar Por aqui Ok Vamos escalar aqui Isso Vamos escalar Ali em cima De boa Beleza Vocês vão encontrar Aqui Umas torres Que vocês vão Precisar de ativar Que são essas torres Igual a essa Que está aqui Na minha frente Então basicamente A gente vai subir Aqui na arena Vocês vão Soltar aqui Uma E vão precisar De outra também Vamos pegar Essa aqui já E a gente Dar um tiro Lá Isso E agora Vocês vão precisar Soltar mais uma Que é para dar Um tiro Naquela Que está ali Beleza Vamos embora Até aquela A gente vai usar Aqui o gancho E eu vou subir Até ali Vou pular Nesse interruptor Vamos para o outro lado Mesma coisa Tem outro interruptor Aqui A gente Pula em cima E agora É só descer Aqui até o meio Isto aqui vai funcionar Como o elevador Vai subir E vocês vão encontrar Um lá em cima Atenção galera Novamente eu falo Aqui vai ter um boss Se vocês não tiverem Interesse Em enfrentar Esse boss Vocês Saem aqui Mas se vocês Quiserem continuar Para apanhar Esse ponto de habilidade E enfrentar o boss É só ir Continuando Aqui nesse elevador É uma plataforma É um elevador Só continuar por ele Até chegar ali em cima Eu não sei se dá Para voltar Por acaso não tentei Fui logo para o boss Mas é de boa Só chegar ali em cima E apanhar o ponto De habilidade A musiquinha Já até muda Tranquilo Por acaso É um boss bem maneiro Ou um colossus Se você preferir E aqui do lado direito Vocês vão encontrar Aqui Aquilo que procuram Beleza? Aqui nesta localização Do mapa Quando vocês chegarem Aqui Vocês vão ver Essa caverna Grande aqui na frente E agora é só Continuar Vocês podem se aquecer Ali Se tiverem precisando Que é o que eu vou fazer Vou fazer também Aqui um corte Aproveitei também Para dormir Me aqueci E dormi ali embaixo E a partir daqui Galera Aconselho vocês A fazer um save Aqui atrás Porque se vocês caírem Basta vocês carregarem O jogo Fazerem load Tem algum grau De dificuldade Isso aqui Continua para esse Agora vocês vão ter que Pular para um Que está aqui na direita Vamos lá Isso Daqui Vocês vão pular Para um Que está ali no meio E esse aqui Eu achei mais difícil Aí quando eu caía Eu tinha que fazer Loading de novo Para ser mais rápido Senão vocês tem que Nadar até lá Isso demora pra caramba E pronto Aquilo que vocês procuram Vai estar aqui na frente Junto com mais um item Que é bastante interessante Para vocês Que está dentro Dessa caixa aqui Beleza Vamos embora Para o próximo Nessa localização Aqui do mapa Aqui embaixo Vocês vão encontrar O próximo Bora até lá Quando vocês chegarem Aqui Eu vou pular Aqui Para baixo Não sei se vocês Vão vir aqui de cima Ou se vocês Vêm de outro lado Mas basicamente Ele vai estar Ali naquele rio Então é só continuar Por aqui Se vocês vieram De cima Ele vai estar Nesta plataforma Aqui embaixo Isso Aqui De boa Nosso próximo Galera Vai estar Aqui Nesta localização Aqui em cima Vocês vão encontrar Ele já Aqui O nosso próximo E penúltimo Vai estar Nesta localização Aqui em cima Basicamente Vocês passam Por aqui Várias vezes E ele vai estar Aqui Vocês vão Vem para cá Ok Agora a gente Vai para ali Ok Mesma coisa Eu vou para ali Mesma coisa A gente vai continuar Subindo Eu vou Para ali A gente Vai cair aqui Já dá para ouvir O bichinho E aqui Está ele Só pegar E depois pegar O que está Nessas caixas Também O nosso próximo E último Galera Vai estar Nesta localização Aqui Isso é logo No início Tem um cara Morto aqui Do meu lado Basicamente Vocês vão Continuar Descendo Por aqui E ele vai estar Aqui Do lado Esquerdo Não Não é Aqui Vai estar No próximo Aqui Nesse lado Então Está ali Basicamente É só vocês Pularem daqui Para lá Ir planando E apanhar O item Que vai estar Ali na frente Esse item Aqui Beleza Então é isso galera Eu vou nessa Vamos apanhar Esse aqui Quero agradecer A vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários De vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Eu vou nessa E fui Tchau 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 Tchau